Fala galera, beleza? Meu nome é Felipe e hoje eu estou aqui para começar mais um vídeo. E no vídeo de hoje, nós vamos poder dar uma oportunidade à nossa subida da torre Lótus Branca. Como eu já trouxe para vocês a torre na íntegra, hoje eu vou estar trazendo para vocês as lutas de chefe. Então, desde já vai se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com seus amigos, para vocês não perderem mais nenhum conteúdo que eu trouxer aqui no canal, ok? Então, sem mais delongas, partiu. Vamos lá, lutas de chefe 10. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?